Salve, salve galera ligada no canal, Feu, BJJ, tô aqui com as atletas Tayane Porfírio e Gabi Peçanha pra mais uma live agora estreando o programa Encarada, rapaziada. Vamos lá, não vamos ter papas na línguas, né? Vamos ver agora com a Tayane Porfírio. Tayane, fala pra mim um pouquinho de você, um pouquinho do seu time, um pouquinho da sua pessoa e o que você espera. Bom, meu nome é Tayane Porfírio, tenho 26 anos, tô há 11 anos aí no cenário do jiu-jitsu, tô fazendo seis anos de faixa preta, tô na Double Five, né? Treinando com a galera lá. Eu espero da luta que vai ser porrada com certeza até o final. Se tiver 10 minutos de luta, vai ser 10 minutos de porrada com certeza. Show de bola. Vamos pra Gabi. Gabi, o pessoal quer te conhecer, Gabi. Quem é você, Gabi? Qual é o seu time? A Gabi deu uma travada na internet da Gabi. Gabi, volta com a gente. Bom, eu vou fazer a primeira pergunta aqui. O meu voltou. Voltou, Gabi? Tô te ouvindo, hein? Tá me ouvindo? Voltei. Então, Gabi, se apresenta pra galera aí. É, fala galera, meu nome é Gabriele Peçanha, tenho 20 anos e é isso. Seu time, sua cidade. É, sou da equipe em faixa, aqui da cidade de Deus, do professor Matri Deus. É isso aí. Ó, galera, é o seguinte, nas redes sociais rolam muitas farpas, né? E eu quero começar aqui perguntando pra Tayane. Ô, Tayane, por que que o público deve apostar em você? Tá ok? É, por que você acha que você é favorita pra esse combate? Acho também, bom, começando, acho, pelo meu histórico, né? Tipo, dentro do jiu-jitsu, desde que comecei a treinar, eu tenho, no total, acho, nove derrotas. Na faixa preta, de kimono, eu ainda não perdi, né? Então, com certeza, eu vou dar minha vida lá dentro pra ser campeão. Então, tipo, se eu vou estar dando minha vida, pode ter certeza que eu vou sair dentro da campeã. Então, é melhor apostar, né? Então, tem que apostar em tu, porque tu é um fio desencapado lá. Vai dar choque. Relou em tu, vai dar choque. Vai dar choque, sempre dá, né? Acho que sempre dá. Acho que eu respeito muito fora do tatame. A gente, nunca, fora do tatame, eu tenho, tento prevalecer sempre a união, tanto do jiu-jitsu feminino, como do jiu-jitsu no geral. Mas eu acho que dentro do tatame vem a rivalidade, com certeza, mas fora dali, com certeza, a amizade sempre vai prevalecer em primeiro lugar. Gabi, a Tayane tá falando aqui, tá falando na tua cara, hein? Não tá falando por trás, não, nem no teclado. Tá falando na tua cara aqui, que ela é a favorita, e que a galera deve apostar nela, porque a hora que relar, vai dar choque. É um fio desencapado, é um pau com formiga, e brutalidade, rivalidade total. Quero saber, Gabi, por que a galera deve apostar em você? Afinal, você tá chegando na faixa preta aí com muita propriedade, né? Já provou isso pra galera que você chegou pra ficar e pra dar show, e é isso que a galera que vai comprar o pay-per-view, que inclusive tá aqui na descrição, espera do evento, né? Chega de luta amarrada, chega de ficar ali, o público quer ver show. Um evento de luta casada, principalmente, né, como o BJJ Bat, é pras atletas darem show. Aqui a Tayane falou que vai dar show, eu não sei. E a Gabi aí? Responde aí, Gabi. Por que a galera deve apostar em tu? Ah, tô dando o meu máximo, desde que é o único, como sempre. Tenho certeza que vai ser o lutão. Como sempre foi, né? De ambos lados. E quem quiser apostar em mim aí, e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, mas vai ser show ou não, cara? Com certeza. Eu quero saber se, pô, eu quero saber se da parte da Tayane, ou da parte da Gabi, vai ter enrolação, pô, aquela luta estudada, aquela luta que você senta na arquibancada e dá aquela dormida, ou não? O público pode se preparar pro choque, cara. Porque, meu, eu tô cansado. Não, é verdade, eu tô cansado de ver luta amarrada, cara. Eu quero ver um jiu-jitsu pra frente, quero ver um jiu-jitsu bonito, um jiu-jitsu com finalização. Porque, às vezes, os atletas, eles ficam se segurando tanto pra obter a vitória, entendeu? Mas uma luta bonita é uma vitória pros dois atletas, né? Quando os dois atletas, eles se entregam de corpo e alma ali, colocam o coração na pegada, na mão ali, na ponta do kimono, e se entrega. Aí é um verdadeiro show, né? Então, aí o público se interessa. É isso que a gente pode esperar de vocês? Pode começar pela Tayane. Com certeza, né? Porque eu acho que, pelo menos da minha parte também, acho que da Peçanha, já vi lutas dela. Eu acho que a gente briga muito até o final. É claro que nenhuma das duas vai querer aceitar a posição. Então, se uma raspar, a outra vai querer raspar, vai querer passar. Então, acho que vai ficar nessa briga, né? E eu tenho muito na minha cabeça que, independente se a vitória vier, ou se a derrota vier, eu quero com certeza deixar a minha vida lá e com certeza ser chamada para os próximos, né? Que não adianta chegar lá e ser campeã e depois, tipo, a pessoa virar e falar ah, não, não vamos chamar ela porque é uma luta chata. Então, tipo assim, vou dar o meu máximo para que eu luto. Então, com certeza... Vocês já ouviram... Vocês já ouviram isso, com certeza, de outras lutas, de outros eventos, que, por exemplo, a pessoa saiu vitoriosa, mas é como se ela tivesse perdido. Porque ela amarrou a luta todinha. A pessoa foi lá, pegou a lapela, laçou duas vezes a canela do adversário e, pô, praticamente nem Jesus... Só Jesus para tirar uma laçada daquela ali, porque é só ele que faz milagre, entendeu? Mas, pô, Gabi, fala sério, tu pegar a lapela da tua adversária, passar três vezes na tua canela, cara, como é que vai arrancar? Só se rasgar o kimono. Então, o que o público está cansado é de ver isso aí. Às vezes, eu já vi a pessoa sair como vitoriosa sem crédito nenhum. Ah, lutou, lutou, é regra, é regra, fez valer da regra, ok, foi campeã, é um título a mais para a pessoa, mas o público não gostou daquela luta, é uma luta que ninguém gostaria de ver novamente acontecer, entendeu? Fala aí, Gabi. É, então, em relação aí, assim, da luta, eu tenho certeza que vai ser lutão, assim, da minha parte, eu gosto de lutar com a melhor, né, que eu sou obrigada a dar o meu melhor. Sempre quando uma menina dura na minha chave, eu falo, não, tem que treinar mais. Então, sem dúvida, eu estou treinando bastante para essa luta e tenho certeza que vai ser lutão, porque da mesma forma que eu quero dar o meu melhor, ela vai querer dar o dela, né? Show, é isso aí. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, o que vocês esperam desse evento BJJ Stars antes da gente trocar mais algumas faíscas aí? Pode falar, Tayane. Eu, eu espero com certeza, bom, pelo primeiro, né, eu acompanhei o primeiro de longe, eu não estava presente, mas pelo primeiro deu para ver que foi um evento, tipo assim, sem, eu acho que não errou tanto com os árbitros, tanto com o local, né, e com as lutas que colocaram, com certeza eu espero um grande show no geral, né, um evento, o card está incrível, sem dúvidas, mas que esse ano é um dos melhores cards do ano, não só porque eu estou lá, claro, mas porque tem várias lutas duras e tem o GP também, então, tipo, eu espero... Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, hein? E você, Gabi, o que você espera do evento? Ah, nada menos do que o primeiro, né, eu lutei o primeiro, achei que ia ser um campeonato normal, luta casada, a estrutura foi surreal. Quando tu chegou lá e viu aquela estrutura lá, o que que passou pela tua cabeça? Eu estou em Hollywood, cara! Não, aí eles falaram, vai ser no Castelo, né, quando chegou eu, meu Deus do céu, está pique mundial, aí voltando ao assunto, a estrutura sensacional, o tratamento deles, surreal, sabe? Eles tratam os atletas muito bem, então eu espero nada menos que isso, assim, no segundo, né, tenho certeza que vai ser melhor ainda. Tá, e uma coisa aí que vai ser uma pedreira brava pra tu, entendeu? Que eu quero perguntar pra você agora, Gabi, como que você vê a invencibilidade da Tayane, cara? Tayane é praticamente invicta, né, é invicta na faixa preta, né, Tayane? Depois você me corrige se eu tiver errado, e como que você pretende, Gabi, quebrar essa invencibilidade da Tayane, entendeu? Meu professor sempre me ensinou, né, até mesmo pra mim, quando eu tava muito tempo sem perder, ele falou, independente de título, de tempo, de faixa, ali é 50% pra cada um, sabe? Então, independente da invencibilidade dela, né, eu não tô ligando muito pra isso, assim, o meu foco é ir lá e dar o meu melhor, e seja o que Deus quiser, 50% pra cada um. Essa invencibilidade da Tayane não entra na tua cabeça de jeito nenhum, não pesa na hora da luta, tu vai chegar que nem um trator e não vai nem reconhecer, isso aí, não tá nem aí pra isso aí. Tipo assim, não pesa, porque eu já estive desse lado, a mesma coisa quando eu tô na categoria de uma menina, né, porque eu sou campeã de tudo que é certo de eu ganhar, entendeu? Então, eu acho que é 50% pra cada um ali e dia 1º de agosto a gente vai ver que vai ficar com os 100%. Você é daquela pessoa que usa aquela frase, luta é loteria ou luta depende do dia, muito do dia do atleta, não importa o que a pessoa fez no passado, é aquele dia lá que vai contar, fala aí. Não, assim não, mas é mais em questão assim, tipo, 50% pra cada um, independente do dia. Tem dia que tu não vai acordar legal, mas você tem que treinar, por exemplo, porque é isso que você ama, sabe? É a mesma coisa no campeonato. Às vezes, de repente, eu vou acordar um dia mal, mas independente, eu tenho que ir ali e dar o meu melhor, entendeu? Tá, tu falou 50-50, tu não quer falar que... Tu tá sendo humilde, né? Você não quer falar porque tá cara a cara, tá na encarada. De nada, é meu jeito, né? Não, não. Você não quer falar, tu não quer bater no teu peito e pá, ia comigo mesmo, deixa que eu resolvo. Tu tá bem, bem quietinha, bem calminha. Tayane, agora pra você é o seguinte, cara, eu tenho uma outra bomba aí. Três anos sem competir, praticamente três anos. Não chega a ser três anos, mas tá fora das competições. E como que você encara isso, né? diante de uma atleta que vem se destacando aí, a Gabi vem se destacando, vem crescendo muito no cenário nacional, internacional, entendeu? Como que você encara isso aí? Pesa, não pesa? Como que tá aí tua confiança pra esse combate, pra essa luta casada? pra mim é indiferente, porque eu acredito que dez anos de competição, né? Tipo, não vai apagar, porque eu tô três anos sem competir. Eu sempre, claro, vai ter o nervosismo, sempre vai ter a ansiedade de lutar, porque mesmo quando eu lutava todos os fins de semana, tipo, eu ia pra lutar, então, tipo assim, sempre eu tava com aquela adrenalina independente com quem eu fosse lutar. Então, tipo assim, eu mantive o meu foco, claro que no início, tipo, no primeiro ano que eu peguei essa extensão, eu fiquei sem treinar, mas eu tô três anos treinando, então, tipo, o meu jogo mudou, minha mente mudou, então, tipo assim, perdi peso, então, assim, vai ser um, vai ser diferente, sabe? Você acredita que, você acredita que, tô bem preparada pra isso. Você acredita que toda essa mudança e esses três anos pode ser um fator aí positivo na tua luta contra a Gabi? Entendeu? Porque ela não sabe o que que vai vir daí? Tem esse ponto positivo com certeza, porque de três anos pra cá meu jogo mudou muito, né? Eu tinha uma forma de lutar de um jeito e hoje eu me vejo de outra forma e um dos pontos principais eu acho que é a mente, né? Tipo, independente de com quem eu vou lutar, eu tô me preparando muito bem pra isso, mas na minha estratégia no meu jogo, sabe? Pra com certeza quando chegar lá ser surpreendente. É, dia 1º de agosto, domingão, quem comprar o pay-per-view vai ver. A Gabi caiu com o celular lá. Gabi, dois pontos, 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 derrubou e estabilizou, hein, cara? Três segundos aí. Já comentei ganhar, né? Caraca! Olha lá, pô, caraca, mano, levou um quedão aí, cara, na encarada. Pô, que isso, Gabi? Como é que tu vai se recuperar dessa queda agora, meu? Tô bem, já voltei. Tô bem, tô bem. Foi só o celular, né, pô, foi só o telefone. Eu fui clicar no negócio pra tirar e entrou, sem querer. Tá, beleza. Cara, vocês sabem, dia 1º de agosto agora, né, 5 horas da tarde, vai rolar o evento. Galera, pode comprar aqui no Pay Per View. Inclusive, pode usar, você tem um cupom, né, Tayane? Você tem um cupom também, né, Gabi? Eu tenho um cupom. Pode escolher qualquer um dos três. Inclusive, a rede social da Tayane e da Gabi tá aqui, o Instagram delas estão aqui, pode seguir elas aqui no Instagram. E tá rolando aí, antes da próxima pergunta pra vocês duas, tá rolando aí uma treta, né, entre o Preguiça e o Alemão. Ô, Menegari, qual das duas gostaria de falar dessa treta aí um pouquinho? Até que ponto isso é saudável e mexe com a galera? Se quem tá certo, quem tá errado? Ou, quem você aposta? Em quem você aposta nessa luta casada? Posso? Pode? Bom, eu nunca gostei muito de Trash Talk. Sempre falei, tipo, quando eu ia lutar, quando eu via pessoas fazendo, e eu acredito muito que falar, até papagaio fala, né, e é óbvio que, com certeza, um tá retrucando porque o outro tá falando, né, então, assim, pro mundo do esporte, é claro, né, em relação à aposta, é isso que o Jiu Jitsu gosta de ver, é isso que os fãs do Jiu Jitsu gostam de ver, esse bate-bola, né, porque a bola vai, a bola vem, então, eu não acho que é operável pra mim a saúde mental, assim, né, tipo, nunca gostei exatamente por isso, porque eu acho que quando você fala muito, você se sente mais pressionado, eu acho que na cabeça deles, com certeza, tá um ali, tipo, sendo rival um com o outro, com certeza, tipo assim, por conta do nervosismo, eu acho, né, tipo, que dá esse nervosismo muito grande, mas, com certeza, eu tô ao lado do preguiça, pela história do preguiça, por tudo que o preguiça vem ganhando, e pelo jogo, pelo Jiu Jitsu do Jiu Jitsu, do preguiça, né, o preguiça, o preguiça nesses últimos tempos aí, ele tá imbatível, né, cara, ele tá assim com o Jiu Jitsu muito refinado, muito bonito de ver, né, cara, e parece que ele tá jogando fácil, pra quem viu a última luta dele aí, com o Patrick, que é uma pedraça, né, cara, um osso duro de roer, cara, não acredita, né, cara, pode continuar falando, então você aposta no preguiça, eu acho que vai dar preguiça, você acha que vai dar, e você, Gabi, o que você tem a dizer a respeito de tudo isso aí, cara, tem um limite de provocação, Gabi, até que ponto que é saudável, em quem você apostaria, as suas fichas, no dia 1º de agosto, em relação a provocação, eu também nunca fui fã, né, e não sou, mas cada um tem seu jeito, né, não tô aqui pra jogar ninguém, mas eu acho que dá preguiça, né, assim, pra mim. Por que você acha que dá preguiça? Fala pra mim. Sei lá, ele tá diferenciado. Ai, tá diferenciado? Tá sinistro. Tá como é que diz aí no Rio, tá sinistro? Sinistrão? Sinistro. Galera, nós já estamos partindo aqui pra reta final, eu vou ver se tem algumas perguntas, tá, mas eu quero que você, Tayane, fala na cara da Gabi agora, o que você gostaria de dizer pra ela, que tá engasgado aqui no teu gogó, não, tu tem que falar e é agora, porque agora é a hora da encarada, agora é a hora, tá, então fale agora, o cálice para sempre, hein. Então eu vou ter que paciência, calma aí se você muda. Aqui no chat, só pra vocês terem uma ideia, cara, tá muito empatado aqui, Gabi, Tayane no chat, tá aqui uma loucura. Galera, eu vou escolher duas perguntas aqui, ó, o pessoal tá perguntando que horas que é a luta, me corrija se eu tiver errado aí, o evento vai começar às 5 da tarde, no domingo, dia 1º, né? É isso. Aqui sim, 5 ou 5 e meia, não sei o que é. É, 5 ou 5 e meia. E agora a Tayane vai falar na cara da Gabi. Fala aí, Tayane. Bom, acho que, como ela tinha dito, né, tipo, na hora que ela falou, né, em relação à minha invencibilidade, ela falou assim, ah, eu não lembro muito bem, mas ficou com certeza da mesma forma que ela vai dar a vida dela lá, tipo, eu vou triplicar minha vida, porque são 3 anos sem lutar, e tipo, como diz, né, tipo, que o legado é intransferível, vou pegar meu legado e se volto. Só isso. Nossa. E, não tem muito o que falar, gente. Não, como é que você vê essa encarada aí, Gabi? Fala pra mim. Não, tu falou que eu ia fazer, ela falou que você não vai fazer, e aí, como é que tu faz pra fazer? Ah, dia 1º a gente vai ver. Então é isso, meninas. Primeiro a gente vê quem fica com o título. Em relação a isso, o que eu iria falar, né, eu sempre, eu laranja, faixa azul, né, sempre via ela lutar, até brincava, pô, quero lutar contigo e tal, e fico feliz, né, ela tá voltando, e ainda mais comigo, entendeu? Tenho certeza que vai ser incrível. Então, a Alessandra tá aqui... Isso também seria uma das... Pode falar, pode falar. Pode falar, Tayane. Isso é uma das coisas também que eu tenho muito em mente, tipo, eu acompanhei a pessoa nas faixas coloridas, né, tipo, e com certeza tá lutando com ela, tipo, eu pedi uma atleta de alto nível, e com certeza veio uma das melhores da atualidade, né, então, tipo, eu tenho certeza que o público pode apostar aí em qualquer... assim, apostar em mim, mas também pode apostar nela, que eu acho que vai de cada um, vai do fã do Jusí, né, mas eu tenho certeza que vai ser um grande show, e com certeza, espero que a gente ganhe a luta da noite. A maioria dos comentários aqui é a galera torcendo pra essa luta pegar fogo. Então, deixa o recado aí, Gabi, por que que essa luta vai pegar fogo, meu? A galera quer que pegue fogo, quer ver o chicote estralar. Não sei o que falar, assim, não sou muito boa a arte de palavras, mas... É boa sim, tu fala bem, tu desenrola bem. Quem me conhece, vê que eu dou o meu melhor no tatame, então, vai ver na prática, assim. Então, pode esperar o teu melhor pra essa luta casada. É, claro. É isso. Então, Tayane, manda um beijo pra galera, fala pra galera aí por que que eles devem comprar de novo, tá? Esse pay-per-view. E depois a Gabi também manda um beijo pra galera. Gabi, se você quiser convidar o seu professor, se ele estiver aí do seu lado, pra mandar um abraço pra rapaziada, coloca ele do teu lado aí. É, pode falar, Tayane, manda um beijo final, umas considerações final pra galera aí. Agora eu não sei qual fone é. Bom, primeiramente, quero agradecer a todo mundo que tá na torcida, principalmente pra que me enviaram mensagem e falando que estão muito felizes com a minha volta. Foi um processo pra eu poder voltar, mas com certeza vai ter um lutão, eu tô me preparando pra isso, acredito que ela também. E com certeza, gente, aposta em mim que eu vou ser campeã. Hoje. Obrigado. Marcia, eu mando, Marcia, eu mando um abraço pra galera aí, mestre. Fala aí do teu projeto social rapidamente, pra Gabi também fazer as considerações finais dela e o que você, você como professor, o que você espera desse combate? A galera aqui tá querendo que pegue fogo, eu também. É, então, primeiro assim, não é segredo pra ninguém, a Tayhane sabe disso, o carinho, o respeito que eu tenho por ela. Tayhane, eu tô aqui na Cidade de Deus, lá no CIEP, lá aqui na casa da CDB. Pô, a gente sempre teve um excelente relacionamento, recentemente a gente se viu lá em Guarapari, pô, ela veio, me deu o maior abração, pô, foi muito maneiro, eu tenho um carinho por ela grande, um respeito muito grande. Pô, vai ser uma luta boa, vai ser uma luta legal, aí eu torço pra que seja a luta da noite, né, a luta da noite. Alô, William Carmona, prepara a valeta. Tem que aumentar o cachê feminino. Aí, William, tem que aumentar o cachê feminino. Promessa tem bastante pra essa luta, hein, promessa tem bastante pra essa luta. É isso, e assim, a gente tá trabalhando pra caramba, né, a galera aqui da Cidade de Deus caindo dentro dos trabalhos. Essa pandemia aí foi uma guerra aqui, mas graças a Deus as coisas estão retornando, a molecada tá treinando e vamos aí, tentando mudar a vida da galera. E a Gabi é um grande exemplo, né, pra galera aqui por ter conquistado, ter chegado onde chegou. E vamos com tudo. Um abraço aí, obrigado, Pê, pô, teu trabalho é incrível, colabora muito pro jiu-jitsu e vamos com tudo. Obrigado, professor, sou fã do teu trabalho também, espero que um dia a gente possa estar junto aí. Gabi, manda aquele tchau pra galera, Gabi. Tchau aí pra todos, obrigada aí pela oportunidade, né. É isso. É isso? É isso. Então tá bom, rapaziada, a gente fica por aqui, não perca o próximo quadro que vai ser com preguiça aí na quinta-feira às 21 horas, hein, rapaziada. O link tá aqui embaixo pra que vocês possam comprar também o pay-per-view do BJJBet e também seguir as meninas nas redes sociais aqui. Curta, compartilha esse vídeo e tamo junto, rapaziada. Um beijo, meninas, sucesso pra vocês, Deus abençoe sempre. Amém. Me marca lá, tá, gente? Beijo. Tchau. 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 Tchau.